Pode confiar E uma pessoa vive Teve uma moça Acho que por questão de estética mesmo Pô, Deus, eu queria E o menino parece que tinha nascido O cabelo não era como ela gostava Ela pediu pra Deus Deus me ajuda Eu quero que meu cabelo seja liso Ponto enrolado Sério, parece que foi um negócio De um ano Ficou como a menina tinha orado E ela compaixou com as amigas dela No sentido de E que teve de mulher orando por isso Isso é uma coisa Aquilo que eu falei Eu acho que Deus pode fazer tudo Meu irmão pode Por isso até pode Mas a minha questão é Deus não está muito preocupado Com o nosso cabelo não, né Ele está preocupado se a gente vai pro céu Se a gente está testemunhando Então eu acho que Me preocupa mais Quando alguém se dispõe A ir em uma igreja E falar Alguém está com cabelo aqui Quer ter cabelo liso Ou cabelo enrolado E quer que ore Isso que eu acho bobo Alguém se propor a fazer Mas esse que é o detalhe Que eu falei De forma individual Deus pode fazer o mimo O mimo de Deus Se você quiser na sua casa Orar pra Deus E Deus Eu tenho um negócio Ora e Deus pode fazer agora Mas é o mimo de Deus É o mimo de Deus Que trata individualmente com a pessoa Mimo de Deus? Meu Deus Olha só Mimo de Deus com a pessoa Coisa individual Eu não estou Mas eu acho Quando você Eu orei pra Deus Pro Pai Sandu Ganhar o Fluminense E a gente perdeu Eu não tenho nada Por Deus Mas quando você Quando você leva isso a público E faz Quem quer Aí Está vendo Não Deu chance comigo Agora vai fazer com você É o mestrandais tremendo Em que A pergunta que eu fiz lá atrás Isso edifica em que? Você está trazendo edificação em que para a igreja? Será que A igreja consumista que nós temos hoje Que está preocupada com a aparência? Deixa eu levantar um negócio Que da última vez que eu falei Sobre o do meu agrecimento Eu até esqueci Foi bom Mandaram para o meu twitter Era assim André Então Tem uns grupozinhos de ateu Ou de um pessoal que fica me pilhando Perguntaram Qual o significado de transformar água em vinho? Para mim André Beleza E aí Água em vinho Qual é a proposta daquilo? E tentaram embater Eu não gosto de debater na rede social Falei que ia dar resposta no ar A gente pode entender o milagre da água Como alguma coisa também de mimo Ou sem muita importância Como é que vocês entendem aquilo? Que lição a gente pode passar? Que diferencia De um milagre desse? É aí que por exemplo Uma bíblia que simplifica o texto Compromete tudo isso O elemento vinho Tem um significado Muito importante Para a comunidade judaica Para a gente Pode parecer mimo Mas para a leitura De um texto midrático Como aquele Isso Você vai Olha assim O vinho É vida É alegria Leheim Que é a vida A alegria Então você imagine Que dentro de uma casa Onde um casamento Começa com falta Com ausência Com dificuldades Aparece O Messias Começa seu ministério Seu primeiro milagre Não dentro de instituições Não dentro De clubes Não dentro de classicistas Mas dentro de uma casa Dentro de uma celebração De vida Onde o símbolo da vida O símbolo da alegria Acaba E ele vem E transforma A singeleza A facilidade A simplicidade Da água A simplicidade Daqueles elementos Ali Em vida O que ele pode fazer Conosco Então Eu acho que Quando você começa A olhar o texto Porque as pessoas Elas ficam procurando E um ateu como esse É alguém muito equivocado Porque assim Eu até respeito o ateu Eu acho que o ateu não é idiota Mas eu acho que existem Ateus equivocados Porque eles acham que Quem é ateísta É ignorante E isso é um equívoco Da parte dele Eu acho que quando ele faz Uma leitura Ele está tentando encontrar Verdades jornalísticas Enquanto na verdade Os principais valores Que mudam uma sociedade Eles não estão Em verdades jornalísticas Mas estão em verdades Morais Espirituais No campo das ideias E não só no campo dos fatos Então o camarada Quer pegar esse texto De uma maneira literal Enquanto a proposta dele Ela sobrevive Porque ela consegue Ser filosofada Consegue ser relativizada Consegue ser readaptada E nisso É que começam Os equívocos No meio Das discussões Teológicas Frágeis Que a gente está Fazendo É uma ignorância Teológica Até para questionar Qual a relevância disso Toda relevância Em todos os sentidos Pelo milagre Pelo começo De um ministério De Jesus E como o pastor Renato Colocou aqui De uma festa Que já estava Fadada ao fracasso E tudo foi transformado E o problema É que o grande problema É o que a gente faz Com isso na verdade Aí quando a gente Vê esse negócio De crescer Às vezes até de lipo Aí esse cara Cai em cima Então é isso mesmo Foi a mesma coisa Tenta classificar O que Jesus fez Pelo que a gente Equivocadamente Às vezes faz E que não tem nada A ver uma coisa Com a outra Mas tenta Diminuir um pouco A importância Das coisas E olha que se bobear Vai ter gente Interpretando Não Você que é pequeno Deus vai te fazer grande Tirar interpretações Bíblicas Às vezes Eu também tenho Um pouco Medo De interpretações Eu acho que a Bíblia É para ser interpretada Ela é para ser ensinada Mas às vezes Me dá medo Pastores Eu estava acontecendo Às vezes Até com o Del Um pastor meu E ele colocou isso Para mim André Porque às vezes A Bíblia Cita questões Pontuais Históricas Que não é para ser Interpretado Por exemplo Jesus vai E desce Do burrinho Ou da mula Que estava Então Deus está te tirando Hoje da mula A gente pega Coisas que não tem Nada a ver Com conceitos Que é para tirar Deus pega E entrou na casa E hoje ele está Abrindo a porta Entrando Não, não Deus A Bíblia O texto quer dizer Que Deus entrou na casa Não é para você Pegar a interpretação disso E dizer que ele vai Entrar no seu coração Porque não tem nada A ver com o texto Eu tenho medo Quando a gente pega Coisas isoladas E históricas Até fatos históricos E queira ter uma Interpretação filosófica Religiosa Espiritual Em cima De algo que Mas ele é permitida É, mas às vezes Não dá medo Sim, só que às vezes A gente tem que ter cuidado O que me desespera É o seguinte O cristianismo Ele vem para o mundo Ele se apresenta A sociedade Para salgar Eu fico tentando entender Que tempero é esse Que é oferecido Por um crescimento Por uma lipo Por uma série de outras Outras manifestações banais Porque essa apresentação tua É só uma sequência De outras Que nós estamos aí Absurdamente a viver Enquanto que Vale de Jequitinhonha Não existe um esforço Significativo Para mudar aquela realidade Nos ribeirinhos Entre tantas outras realidades De favelas Que estamos hoje Passando por E quem eu acredito Que pode mudar Isso é o cristianismo Mas infelizmente Nós não encontramos Um investimento nisso E nem mídia Para isso Porque uma coisa Que o pastor Renato Já tinha colocado nisso É que Nós começamos A viver Um evangelho Da superficialidade Em que O que importa Para nós É aquilo Que vai nos trazer Uma satisfação Momentânea Social Debate que nós temos aqui Em que O reino E a preocupação Com aquele que está ali Em Rio de Janeiro Uma realidade disso De Cheiradores de craque Na rua Que o pessoal chama Um termo que eu não gosto De cracudo Em que Nós somos indiferentes a isso Mas está preocupado Vem cá Você está preocupado Com o cabelo Está preocupado Com a gordura Até porque Trocar de carro Você ficou mais alto Mas sabe Sabe por que isso Que a gente está Vivendo hoje É por causa Dessa Dessas teologias Que a gente está vendo hoje Da preocupação Com a pessoa A pessoa A pessoa tem que Se sentir bem Na igreja A pessoa tem que Se sentir amada Dentro da igreja A pessoa tem que Ela tem que Fazer da igreja O lugar de bem estar Para ela As vezes omitindo Coisa importante É o seguinte Olha Você vai passar Por provas Você vai passar Por provações Que é o que Que a bíblia Fala para a gente E que Se ficar doente Não quer dizer que ele vai te curar Como o pastor Colocou aqui Você pode morrer Ah não O senhor falou Que vai me dar vitória Qual é a tua vitória É ser curado Ou você ir para o céu Jesus A gente vai entrar E a bíblia vai dizer Até o seguinte Tiago vai dizer Pedis mal Para gastar Em vossos deleitos Ou seja Ele chama atenção Ali no capítulo 4 Sobre Essa qualidade Da oração Às vezes a pessoa Faz guerras Enfim É uma pirraça É um egoísmo São orações Às vezes Interessante Qualidade de oração Por exemplo Há uma promessa Creia no senhor Jesus Será salvo tu E a tua casa Então há um tempo Qual eram as orações Poxa Libertação da minha família Salvação do meu lar Conversão Quantos missionários Chegaram E Aqui eu vou me gastar Pelo evangelho Pedindo a Deus graça E aí de repente Hoje Se os pedidos Começarem a ficar Senhor Melhora a minha internet Senhor Eu quero uma prótese De silicone aqui Senhor Eu fico preocupado Se começar Sabe As orações Elas saírem Do propósito maior De salvação Enfim Eu tenho dois Garba um break Já estourou tudo aqui Não mas depois a gente fala Do milagre Não vou falar do milagre Eu vou falar do milagre Vamos ver se vai acontecer aqui E lembra O cara pode ter Três polegadas a mais Pode estar mais magrinho Mas Pro inferno O cara chega Mais alto no inferno Mais magrinho no inferno O que adianta Acho que é aquilo mesmo O que você vai receber hoje Na igreja Cheguei três centímetros Mais alto aqui Posso agora no play Como falou O pastor Renato Vamos pro rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí O antenado Volta já já O céu se abriu E o sol sorriu pra mim Eu quero mais, mais Alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim Tchau 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 Tchau